Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal do Maverick, hoje parece que tá meio escuro aqui, tá meio doido. Bom, vamos lá, hoje tô soltando alguns vídeos curtos aí sobre caixa de direção, ferramenta, tipo de caixa de direção, qual é a melhor, beleza? E tá aí, vou soltar uns vídeos bem rapidinho pra vocês, vou mostrar como é que eu coloco a caixa, a base do rolamento, né, na moto, que é este daqui agora. Opa, quase caiu, hein? Tá aqui, essa figurinha aqui, ó, apesar dela ter uma parede grossa, não pode ficar batendo, cara. Então tem uma forma da gente colocar ela sem agredir a mesma, beleza? Segue aí o trabalho conosco, beleza? Vamo lá. Então tá aqui, essa aqui é a intruder 250, ok? Nós vamos trocar caixa de direção, tá fazendo toda a parte de lubrificação dessa moto. Então, vamos lá. Então o que que a gente vai? Você coloca ela aqui, com todo carinho, tá? Dá uma apoiadinha de leve. Eu passei um pouco de vaselina pra pessoal, ah, mas você põe seco? Não, aqui eu já tinha passado um pouquinho de vaselina por dentro no quadro, pra poder colocar, tá bom? É melhor. Eu tenho essas chapas de coarte aqui, ó, tá? A espessura dela, ó, é 6 milímetros. O que que eu vou fazer? Vou pôr aqui, ó. Tá certo? Vamos colocar ela aqui. Vamos fixar ela. A batida já até ficou diferente. Chegou no limite dela, tudinho, você não consegue nem o nada aqui, ó. Tá certinho aqui já. Prontinho pra colocar. Então é isso. Assim, não, não. Se você bater diretamente aqui, ó, né, como muitos fazem. Ah, mas bate devagar não, cara. Uma que você tá fazendo rebarbas aqui, ó, pode afetar na hora de colocar o rolete de agulha, tá? Não é bom. Eu aconselho sempre colocar álcool pra bater. Tá bom? Tá aí. Vamos engraxar o menino agora aqui. E terminar de montar essa caixa de direção. Tá certo? Valeu! Uma barra de ferro 6 milímetros, redondinha, uma caixa de direção velha, né, que você põe aqui e você vai levar ela até lá em cima pra encaixar todinha. Alright!